Fala galera do Pug & Play, beleza? Aqui quem fala é o Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Então galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um joguinho recentemente lançado na Steam e o nome dele é Battle Islands, Commanders. Então gente, só um breve exumo, o jogo parece muito com aquele game que a gente trouxe no canal há pouco tempo, o Minion Masters. Também ele é parecido com o Clash Royale, aquele mesmo esquema que você tem duas lanes aqui, né? Duas pontos pra atravessar, a gente tem que atravessar pro outro lado do mapa, destruir essas super casas matas aqui, casa mata. E até a gente chegar no navio inimigo, que seria o forte, a base do inimigo, e arrebentar ele pra gente garantir a nossa vitória. Então, vamos dar uma olhada aí. Bem-vindo ao campo de treinamento, novato. Não temos muito tempo, portanto vamos direto ao assunto antes que você vá para a linha de frente. Então, seu objetivo é destruir as casas matas e o navio de guerra utilizando as unidades ao seu dispor. Então, essas aqui são as casas mata e aqui nós temos o navio de guerra. Então, a gente vai receber uma estrela para cada casas mata que destruir e elimine o navio de guerra inimigo para conquistar a vitória instantaneamente, certo? Então, vamos lá. Se a batalha acabar sem nenhum navio de guerra ser destruído, o lado com mais casas matas ainda de pé vencerá. Então, não necessariamente o jogo vai acabar quando a gente finalizar os navios, pode ser que ele acabe antes e quem tiver derrubado mais casas matas ganha, certo? Então, vamos começar aqui sumonando as cartas. Nossas unidades são enviadas através dessas cartinhas já. A gente tem 10 pontos para sumonar elas e essa aqui gasta 4, 4, 3 e 3. Então, a gente vai lançar um tanque leve aqui. Nós podemos posicionar ela em qualquer posição do nosso terreno aqui da partida aqui para a esquerda. E quando você enviar uma unidade, ele vai descontar esses 4 pontos dos nossos pontos de comando, que é o CP, que é a nossa barra aqui que estava 10, resultando em um total de 6 pontos, certo? Então, vamos lá. Agora, continue enviando unidades e destrua aquele navio de guerra. Virei você para a próxima etapa do seu treinamento. Então, vamos sumonar um milhão de coisas aqui, só para a gente ver se a gente consegue finalizar rapidão. Coloquei uns bunkers aqui, eu pensei que era unidade isso aqui, mas... Já aqui, eu já estourei uma casamata. Vou mandar um foguete nesse aqui. Bem legal, galera. O jogo está bem feitinho. E só pela parte de cima a gente já estourou. E 3 a 0, ganhamos 5 desses pontinhos aqui, 30 estrelinhas e um caixote de treinamento. Então, obtenha vitória em batalhas classificadas para receber caixotes. Então, os caixotes, eu gasto 20 para abrir ele e ele vai ter algumas recompensas. Aparentemente, eu ganho 20. Você pode usar um ouro para desbloquear o caixote imediatamente. Então, a gente gasta um pouquinho, ele demora um pouquinho para abrir e abre. Ou a gente pode vir aqui, gastar uma barrinha de ouro e já... Estourar ele e conseguimos 3 cartinhas. 5 barras de ouro, um tanque médio, que é uma carta nova. Veículo blindado que ataca apenas estruturas inimigas. Muito eficiente contra casamatas, inimigas e na proteção de outras unidades. Então, ganhamos uma cartinha. E a gente pode agora equipar o nosso deck aqui com as cartas novas. Então, por exemplo, nós podemos pegar aqui e colocar o nosso tanque no nosso baralho. E agora a gente vai terminar de completar os desafios do treinamento do tutorial, certo? Então, as unidades que você vê na parte inferior esquerda são as que estão disponíveis para você no momento. Você também pode ver a próxima unidade que receberá depois de enviar uma, que vai ser a próxima carta do nosso baralho. Vamos enviar o tanque médio. Lembre-se, ele vai ignorar as tropas e seguirá diretamente até as estruturas inimigas. Então, vamos mandar um aqui. Muito bem, agora envia algumas tropas e destrua o navio de guerra inimigo. Mas lembrando-se que você deve ficar de olho em seus 4 CPs. Então, eu vou colocar uma unidade de flanco atrás. Nossa. Aí eu falava, vou colocar uma unidade de flanco atrás aqui. Só para... Porque... Está vendo? Como ele está ignorando aqui completamente. O tanque está sendo destruído aqui. Eu já estou mandando muito mal, gente. O que é isso? Vou mandar um ataque de foguete aqui. Eu sou horrível nesses jogos. E vamos arrebentar. Eu vou mandar um tanque médio aqui embaixo. Será que eu consigo carregar rapidinho? Vou ver se eu carrego 6. Eu já vou mandar aqui, gente. Para ver se eu consigo estourar direto o navio. Vamos aproveitar. Vamos já jogar um... Um ataque aéreo para arrebentar aqui. Vou jogar mais um tanque leve aqui embaixo. E já era. Ganhamos aqui embaixo. Bem massa o joguinho, galera. Eu achei que está bem legal. Respondendo. Os gráficos estão bonitinhos. Respondendo rápido. Vamos abrir mais um caixote aqui. Rapidamente. Já com as nossas barras de ouro. Que valem mais que dinheiro. E nós ganhamos o... O Bazuca, galera. É uma infantaria anti-blindagem. Com baixa... É... ROF. Cadência de espalhos. Mas é capaz de causar graves danos. Então é muito bom contra alvos blindados. E sobre a proteção de outras... Unidades. Então vamos colocar ele no nosso deck. Usar. E vamos para a próxima parte do tutorial. Então beleza. Aqui nós temos um tanque blindado. E agora a gente vai colocar uma unidade desse do Bazuca. Para arrebentar essas unidades aqui. Então vamos ver se a gente consegue pôr. Como o tanque médio, ele não ataca as unidades de chão. Então é a melhor coisa mesmo é lançar isso aqui. Vamos ver se isso aqui me ajuda. Beleza. Aqui a gente está com um tanque médio. Eu já vou dar seis e vou jogar... Um tanque pequeno, né? Eu vou jogar um tanque médio junto aqui para ajudar. Vou colocar mais um tanque médio aqui. E eu vou jogar uma infantaria agora de chão aqui. Para ver se a gente já consegue explodir. Tó, tó. Vamos lá. Esse tanque médio é muito foda, galera. Eu consigo acertar diretamente com o foguete aqui. Acho que dá um daninho até que... É, meia boca, mas dá um daninho. E já cortei o caminho aqui para a gente partir para a vitória. Vamos abrir mais uma caixinha. Então vamos abrir aqui. E colocar com uma barrinha de ouro para ver qual que é a próxima unidade que a gente vai abrir. Pegamos quatro cartas dessa vez. E a gente pegou o lança-chamas. É uma unidade anti-infantaria com alto DPS que vai tirar grande parte dessas unidades terrestres. Então vamos provavelmente fazer o teste dela aqui agora. Eu tenho que promover algumas unidades. Então beleza. Aqui aparentemente conforme a gente vai jogando também, galera, a gente consegue upar as nossas cartas. Então aqui deu dois pontos aqui. Não sei se são duas vitórias. E ela aumenta. Antes ela gastava três para entrar em campo, não é? Não, era quatro mesmo, mas acho que ela ficou mais forte mesmo. Pensei que ia aumentar o custo, mas não aumentou. Então de agora em diante você terá três minutos para concluir a batalha. Não espere, soldado. Vai direto na jugular. Então, esse cara aqui, ele já está... É um monte de infantaria aqui. Eu já vou colocar o flamethrower aqui, esse cara, para arrebentar esses. Vamos colocar um bunker post aqui para counterar essas unidades. E já vou lançar um tanque médio aqui para ver se a gente já consegue estourar essas casamata. O que é isso aqui mesmo? É a bazuca, né? Vou ver se eu acerto o foguete aqui meio prediction. Beleza, foi. Vou colocar mais um lança-chamas aqui. Nossa, acho que eu coloquei ele muito para trás. E eu vou focar toda nessa parte de baixo aqui, galera. E vou deixar... Colocar mais um bunker aqui, um ninho de metralhadores aqui. Vamos lançar mais um foguete. Não, acho que nem vale a pena. Vou colocar mais um tanque leve aqui embaixo. Vou soltar um foguete ali. Vamos ver quanto que dá de dano. 70, mais ou menos. Ok. Ixi, eu acho que ele não vai dar conta. Talvez dê, gente. Talvez dê. O NPC meio que não está fazendo nada, né? Então, acho que vai dar. Acho que mais dois ataques. Já era. Ganhamos mais uma. Vamos fazer a última parte agora do tutorial, galera. Vamos ver se vai ser uma partidinha. Vou desbloquear mais um rapidamente aqui. Estou fazendo bem rapidinho para a gente não perder tempo. E a gente ganhou agora uma unidade épica. É muito mais poderosa do que as outras no mesmo posto. Não deixe com pressão de informações antes de seguir. Então, os esquadrões de fuzileiros. É uma unidade infantária versátil. Eficiente em grandes números. Mas vulnerável contra unidades com ataque em área. Legal. Bem diferente as cartas, né, galera? Bem bacana. Vamos fazer o último treinamento aqui. Então, usar a unidade na hora certa é essencial. Boa sorte. Então, agora a gente vai ter o primeiro combate completo aqui, né? Três minutos para a gente finalizar. E vamos arrebentar esses caras, galera. Já vou colocar um bunker aqui. Beleza, counteramos. E provavelmente, se eles não colocarem nada aqui, será que eu já consigo derrubar aqui? Vou colocar uns fuzileiros aqui embaixo. Para eles ficarem atrás do tanque. Será que eu consigo tirar eles? Talvez, mas está mais para não, né? Vamos pôr um cara de bazuca aqui. Ver se ele consegue tirar esse tanque. E na sequência, eu já vou soltar mais um tanque leve aqui. Ah, deu. Beleza, ótimo. Então, já vamos chegar aqui praticamente no navio de guerra. Eu vou ver se eu já mando mais um tanque médio embaixo. Para fazer uma pressão. O cara colocou o quê? O que é isso? Acho que é uma unidade anti-tanque, mas... Prontamente, o cara não colocou... O NPC não colocou num lugar muito bom, né? Ai, fodeu. Tomara que dê tempo, gente. Ah, não estourou tudo. Vamos colocar um lança-chamas para ver se eu consigo estourar essas unidades de chão. Não é certeza. Beleza, deu um dano ok. Vamos colocar um ninja metralhadoras aqui para ver se eu consigo pelo menos... Dar um tchan. E agora eu estou começando a ficar enrolado aqui. Eu vou colocar mais um tanque leve e vou deixar esse cara na minha casa-mata. Porque eu estou quase arrebentando a base. Quero ver se com seis pontos a gente usa uma unidade épica desse. Uns quadrões de fuzileiros aqui embaixo. Que eu acho que já vai dar bom, galera. Inclusive, eu acho que esse tanque aqui já vai... Já vai ser mais que necessário para a gente fazer isso. Já era. Duvido que a gente perca agora. Já era. Easy, galera. Easy, easy, easy. Bem bacana o jogo. Gostei. Então, vitória. Trabalho fantástico. Ganhamos um caixote do comandante agora. Um caixote bizarramente master foda. E liberamos as batalhas classificadas agora, galera. Para a gente jogar contra outras pessoas. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Gastando mais um de ouro para ver o que a gente vai ganhar no caixote. Nossa, um milhão de cartas. Vamos ver se a gente ganha algumas unidades diferentes. Ganhamos um canhão naval. E mais algumas cartinhas para a gente upar. Então, galera. Bem legal. Não vou fazer um jogo normal. Queria mais mostrar para vocês um pouquinho do game. Achei bem interessante. Bem bacana. A temática do jogo é bem legal. O jogo foi bem feito. Acho que as texturas, tudo está bem bacana. Acho que vale a pena conferir, gente. Para quem curte joguinhos nesse estilo. Acho que é uma boa pedida. Então, é isso aí, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Para acompanhar os nossos vídeos, é claro. Deixe um joinha aí. E diga aí nos comentários o que você achou do vídeo e do game. Beleza? Então, até a próxima. Obrigado pela atenção de todos. E valeu!